Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Gente, a dica de cultivo de hoje é sobre uma planta que tem feito bastante sucesso por onde eu passo, por onde eu vejo e várias perguntas sobre ela aqui no canal. Que é a Tacas chantrieri, gente, a flor morcego, a famosa flor morcego, gente, ela mesmo. Uma planta que tem feito bastante sucesso e causando curiosidade por ser uma planta bem exótica. Muitas pessoas têm me perguntado sobre ela, sobre como cultiva, e eu decidi fazer esse vídeo para você que vai adquirir a sua, não ter dúvidas na hora de cultivar a sua planta. Vou fazer um vídeo com bastante carinho, bem detalhado, espero que vocês gostem. Para você que é novo aqui no canal, que caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, eu te convido a conhecer os vídeos que tem aqui no canal, caso você se identifique, te convido a se inscrever e ficar aqui com a gente. Para você que já está aqui comigo, meu, muito obrigada de sempre. Não esquece de falar de onde você assistiu o vídeo para eu mandar beijinho para você no final, tá bom? No final do vídeo tem beijinho para quem deixa anotadinho aqui o nome da região de onde está assistindo. E agora, bora para o vídeo de hoje. Aqui está ela, em sua floração. Flor bem negra, né gente? Flor morcego é o nome popular que essa planta tem, por ela ser negra desse jeito e terem as suas pétalas parecidas com asas de morcego. Essa aqui é a negra, gente, mas existem outras cores dela. É uma planta muito desejada por colecionadores do mundo inteiro. É uma planta bem difundida. Ela é famosa também na medicina chinesa. E ela tem esse apelido, como eu falei, por suas flores se assemelhar a asas de morcego. Em alguns lugares, erroneamente, pessoas denominam essa planta como orquídea morcego ou orquídea negra. Porém, gente, se você já ouviu isso, ela não é uma orquídea, tá bom? Então, certamente, algumas de vocês já ouviram ou irão escutar sobre isso. Mas ela não é uma orquídea. Ela é nativa do leste asiático, da Malásia, da Tailândia, que é sempre de onde vem essas coisas maravilhosas e diferentes aqui pra gente. Ela é da família dos inhames, gente. Gente, é uma planta que tem rizomas. Essa floração que você está vendo aqui agora, que é a negra, existem outras cores, gente. Existem também a verde e a branca. E também existe a roxa. Além dessa negra aqui que você está vendo. Tem verde, branca e roxa. Está vendo essas folhas aqui, que lembram muito as folhas do lírio da paz? Uma folha dessa planta pode atingir até 60 centímetros de comprimento. É uma planta com uma folhagem bem exuberante, viçosa, brilhosa e ornamental também, quando ela não está em sua plena floração. Só a nível de curiosidade, gente. Na medicina chinesa e tailandesa, essa planta também é utilizada como uma planta medicinal. Não vou entrar em detalhes, porque esse não é o detalhe da planta. Eu não quero difundir uma planta que eu mesma ainda nunca utilizei para esses fins. Mas caso vocês queiram, você pode estar pesquisando. É uma planta muito utilizada na medicina chinesa e tailandesa. Como planta medicinal, tá? Então, gente, é uma planta que é nativa das florestas tropicais da Ásia. E ela se dá bem em um ambiente úmido, tá? Ela não gosta de ficar seca. Ela murcha muito rápido e suas folhas amarelam. Tá bom? Mas também não aceita rega excessiva, porque ela apodrece os seus rizomas. Não é uma planta que tolera sol pleno, tá? É uma planta de meia sombra. Ela até pode tomar um pouquinho daquele solzinho da manhã. Mas o sol queima completamente as suas folhas, tá, gente? É uma planta de ambiente sombreado. Pode ser cultivada em vaso. Se você tiver espaço também, pode colocar no seu jardim. E vão formar uma toceira gigantesca. Quando ela dá a floração, a floração dela precisa ser tuturada. Para ela não arranhar. Porque fica com o pêndulo bem compridão, tá, gente? Ela pode chegar até 1,20m de altura. Ela gosta de solo rico em matéria orgânica. Com bastante nutriente. E bem drenado, tá? Você pode usar aqui. Vou fazer o replantio de uma planta dessa aqui com vocês. Mostrando como que eu vou usar aqui. Ela gosta muito de humus de minhoca e esterco bovino também. Além de você poder estar usando adubo foliar. Para estar nutrindo a sua planta. A propagação, gente, ela pode ser feita de semente. Que saem dos seus frutinhos, ó. Que são esses aqui. Porém, demora muito para germinar, gente. Ela demora até nove meses para germinar uma semente. Então, o ideal é fazer divisão dos seus rizomas, ó. Perfila muito. Ela dá muitos filhotinhos, muitos brotinhos. Então, você pode estar fazendo divisão de tolceiras e rizomas para estar fazendo a sua muda. É importante, quando essa planta começa a amarelar suas folhas, vocês retirem as folhas amarelas. Porque as folhas amarelas na planta, a planta fica tentando liberar nutrientes para recuperar uma folha que não irá se recuperar. E aí acaba toda a planta sendo prejudicada. Além de poder atrair fungos para a sua planta. Nunca deixe sua planta com folhas amarelas, tá bom? Então, sempre podar as folhas amareladas. Agora, eu vou replantar uma minha aqui e vou mostrar para vocês aqui como que eu vou fazer o substrato que eu vou usar para caso vocês queiram reutilizar aí na casa de vocês. Essa minha planta aqui, ela já está em final de floração, ó. Aqui, ó. A flor dela já está no final, já acabou a floração. Então, eu vou replantar ela aqui com vocês para mostrar como que se faz. Gente, a gente vai usar o quê? Uma terra adubada, terra de floreira. Aquela terra que a gente compra nos garden, sabe? Escolha uma terra de qualidade, que tenha bastante nutrientes e bastante matéria orgânica. Vou colocar aqui três partes de terra para uma de casca de arroz carbonizada, para poder dar uma aeração nesse solo, tá bom? Vou colocar aqui. É uma planta que necessita de um vaso maior, tá bom, gente? Vocês precisam estar colocando ela num vaso maior, porque ela solta muita brotação. Então, escolha sempre um vaso com boca larga. Se o seu vaso, esse vaso aqui meu, tem bastante furos. Furos enormes no fundo. Então, eu não faço drenagem como vocês já sabem. Mas caso você queira, você pode colocar uma manta de drenagem nesse fundo, tá bom? Já fiz as duas partes aqui. Vou cortar aqui essa haste floral, que já não tem mais nada nela. Ó, já está mortinha. Vamos soltar essa planta aqui do vaso. Vamos dar uma olhada em suas raízes. O vaso sempre é bom quando você planta, você olhar as raízes da sua planta, como estão. Porque pode ser, algumas vezes, quando você está com uma planta há um tempo no vaso, pode ter algum tipo de praga. E a gente não quer uma praga no novo vaso. Vou mostrar aqui pra vocês. Seu sistema radicular é assim, ó. Está com novas raízes. Eu vou estar soltando essas novas raízes aqui. E vou estar replantando ela nesse meu vaso. Ela não vai sentir. Esse vaso aqui está num tamanho bom pra ela. Não vou precisar cortar suas raízes. Porém, se tivessem vários brotos, como tem nesse outro vaso aqui ao lado, eu faria uma poda de raiz sem medo, tá? Você não deve cobrir o rizoma da sua planta, a base da sua planta, tá? Porque pode causar apodrecimento. Muito simples fazer o replantio. Olha, deixando sempre a base da planta exposta. Nunca cubra com terra a base da sua planta. Vou mostrar aqui de pertinho. Aqui, ó. Deixando sempre exposta a base da planta. Você não enterra essa parte aqui, tá? Porque você vai causar apodrecimento nela. Tá bom? Está saindo uma folha nova aqui, ó. Quem sabe ela até me emite uma nova flor. Pode ser que sim. Acompanhe os vídeos pra você ver o resultado. Então, é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários, tá bom? Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Um grande beijo. E bora para os beijinhos de hoje. Bora para os beijinhos de hoje. Zenilda Batista de Cacoal, Rondônia. Ana Cleide do Rio Grande do Norte. Vilma Maria de São Paulo, capital. Nélia de Simões, em Salvador, na Bahia. Sebastião Pereira de São Luís, no Maranhão. Malvina de Belém. Vera Teodoro de Tambaú, São Paulo. Clésia de Teresópolis, Rio de Janeiro. Silvia Regina de Itamontinga, na Bahia. Vitória Saluxiano de Januária, Minas Gerais. Adriana de João Pessoa, na Paraíba. Roseli de São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro. Ivete Ferraz de Vitória da Conquista, na Bahia. Deuzélia de Aparecida de Goiânia. Zenilda do Rio de Janeiro. Miriam Andrade de São Gonçalo. Valéria de Barretos. Neide Monim de Umburanas, na Bahia. E a Clexi Chagas de Ijuí, Rio Grande do Sul. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.